Música Alisson Wancher tem 45 anos, é natural de Curitiba, casado e pai de três filhos. Empresário, advogado, presidente do PROS, Partido Republicano da Ordem Social do Paraná. Ele é filho do deputado federal Toninho Wancher. Alisson iniciou sua carreira política aos 18 anos, quando se candidatou pela primeira vez a vereadora em Fazenda Rio Grande, na região metropolitana de Curitiba, em 1996. Foi eleito por mais dois mandatos, atuando como vereador até 2008. E o primeiro contrário tem uma equipe, até 2008, até 2010, da 2011. E o primeiro contrário que precisa de mim, não precisa ter uma equipe de agência no Brasil, é que vai ajudar essa coisa a fazer, essa outra questão da limitação, que vai ajudar a ser em uma equipe de agência de agência de agência, que vai ajudar a ser em uma equipe de agência de agência, que vai ajudar a se dar uma equipe de agência. Eu acredito que a gente pode fazer isso, é que a gente pode continuar com o mundo do mundo, e ficar bem a falar do jeito da gente.